Os apelão, dense de bom E amulha pro Estados Unidos memang Se você ficar cansada você desce, desce para um pingo ah Fica de novo, fica de novo, fica de novo, fica de novo, fica de novo Ocha vida! Jesus tá doido demais, vai ser tal que pende legal É só gozo tá tal, vou prestar uma na tafeira É só gozo tá tal, vou prestar uma na tafeira Vai gostosinha com a xerequinha, vem gostosinha com a xereca Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xereca Porque o futuro vai gostar, a tropa vai gostar A firma que se amarrar, ia ia Não vai patrocinar, só pra te descentar Algo se está na caia, ia ia Putzão pelo terceiro e foda Ei, mulher com os Estados Unidos Da-da-da, da-da-da 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 Se você ficar cansada você desce para um Fica uma velha, fica de novo Fica uma velha, fica de novo Fica uma velha, fica de novo Fica de novo Poxa vida eu vou Que isso tá doido demais Vai ser tal que tem de legal É só botar tal o pessoal na tafeira Vai gostosinha com a xerequinha Vai gostosinha com a xerequinha Vem gostosinha com a xerequinha O teu duro vai gostar A tropa vai gostar Afirma que se amarrar Não vai patrocinar O que é que é magnífico É só por o carro do rio